Vamos embora galera, viu? Tem uma galera aqui já no... Já foi? Vamos embora, gostosinho! Vamos embora, Hilton! Oi Hilton, vem meu retorno aí, Hilton, na moral Tchau, tchau! 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 Meu parceiro Conrado Produções Tamo junto Assim Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente E no peito um coração Que está cansado de apanhar Pensando nela Eu esqueço até meu nome O gostosinho fala Que sou outro homem De copo em copo a saudade dela Me consome O dia se passa E eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço Vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio Para me curar Desse mal de amar Eu sei que a cachaça Nunca vai me enxerar Mais é de telecom Tamo junto Bora meu parceiro Rogério Tudo ao vivo gente Vem com o Bruno Almeida No clima de sofrência É ao vivo, é ao vivo Moita, pra o sonho oficial Chama, chama, chama Chama gostosinho Bora Mais uma apaixonada Lobinho Bigaluce Você que é fã de lançadora Você terminou com ele E tá chorando Que é água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tenho É só Do meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai, para e diz que não deu Não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai, para e diz que não deu Não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Para o clima de sua frente A gente Bora gostosinho Ao vivo Bora meu parceiro Carlinhos Lages Premoldados Tamo junto Mais uma vez assim Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Água acabou O açúcar que tenho É só O meu amor Que coincidência Ô Eu sozinho e você só Por que que a gente Não se amarra Um no outro E dá um nó Eu sei Você quer desistir Mas tem uma opção Melhor Olha a opção Mulher Olha a opção Antes de desistir Do amor Tenta O meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Deixa o povo de casa Gostosinho Deixa Canta gente Quero ouvir Solta a voz Ô Só vocês Antes de desistir Do amor Canta Se não servir Você fala Chega homem Não dá mais certo Vai tentar ser feliz Com outro alguém Mas do amor Não desista nunca Viu? Nunca Bora na rocha Gostosinho Chama Ô Antes de desistir Do amor Você dá o meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes disso Prove um beijo meu Não vai embora Não vai embora Seja um beijo meu Machão Gente Muito boa noite a todos vocês Minha galera do Instagram Minha galera que tá no canal do Moita Produções Oficial Tamo junto E você que tá no Insta Que assiste na sua TV Como eu falei mais uma vez Corre lá Que tá massa Tá maneiro Tá na pegada Você pode mandar sua foto Pelo WhatsApp Que tá lá na descrição do vídeo E Mandar nesse WhatsApp A foto E participar da live também Viu? Corre lá Manda a foto E fala Tô colado na live de Bruna Almeida Viu? Vamos embora gente Vamos de romantismo Vou consertar esse retorno aqui Que Daqui a pouco Ele arranca minhas orelhas fora Viu? Pronto O WhatsApp tá no lado direito Viu gente? Isso No lado direito da tela Fiquem ligados Chama lá Dá um oi Manda sua foto Fala Tô aqui curtindo a Bruna Almeida Que vai passar na minha live também Viu? Ao vivo minha galera Vamos embora Mais uma apaixonada Mais uma do Lão Santana Esse é seu homem da história Esse seu coração frio Um beijo quente Tá dando choque Térmico na gente Com tanta esquenta e fria Nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de boa O outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor Na Bahia Na Bahia Por a minha Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Pra outro dia No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Vou seguir minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Contra a boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra de um Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra de um Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Alô, Mila Souza! Vai ter que me aceitar de volta, mulher Vamos embora! No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Vou seguir minha vida Começar a seguir lá dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Contra a boca rava Meu Deus do céu E ela tava mais linda Cada vez que olhava O ciúme não tava batendo Ele me atropelava Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra de um Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra de um Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ai, 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 ai Alguém, gente! É Bruna Almeida No clima de sofrência Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca Me deu um oi Cê me deixou apaixonado Pior que você Nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou seu namorado E sem você saber Já beijei a sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar E dói demais Saber que é só ilusão Que não passa da vontade Do meu coração Eu namoro com você E você não E dói demais Saber que é só ilusão Que não passa da vontade Do meu coração Eu namoro com você E você não E você não Sucesso, gente! Barbearia, Ebenese Meu barbeiro Alex Tamo junto Bem, amor Aquele abraço A mais top da cidade Tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena Você nunca E dói demais E dói demais Saber que é só ilusão Que não passa da vontade Que não passa da vontade Que não passa da vontade Do meu coração Que não passa da vontade Que não passa da vontade Que não passa da vontade Tudo ao vivo Tudo ao vivo, gente? Vocês estão gostando? Então continua aí Continua compartilhando a live Corre lá, gente Canal do YouTube Muitas produções Muitas produções Oficial, viu? Digita lá que você vai encontrar Só tem ele, viu? E você vai assistir pelo YouTube na qualidade Essa daqui agora, gente É pra você que tem muitos ciúmes Viu? O romantismo O relacionamento Ele é feito de muita coisa De romantismo De ciúmes De paixões De traições É vários elementos Entendeu? De tudo um pouquinho Na dose que cada um merece Né? Então Você que tem ciúme Eu sou a letra dessa música Meu parceiro Conrado Produções Sempre colado aí, ó Esse é o cara, viu? Segue o homem lá Nas redes sociais também Vamos embora Chama gostosinho Alô, APS Multimarcas Tia Nós dois Que pena Cê nunca Me deu um oi Cê me deixou Apaixonado E ó que Gostosinho mais uma vez Mais uma vez Não, errou A gente faz de novo A gente tá ao vivo Rapaz, eu confundi a música Ciúme da porra Com dói demais, ó Música é foda, velho De novo Alô, meu parceiro Itomiques Meu parceiro Teco Não precisava ir tão longe Veja o que a gente Te esqueci, faz um pavor Ainda tô carente, mulher É que só ver você com outra pessoa Ver sua boca beijando outra boca Dá o ciúme da porra E aí, aí eu bebo toda É que só ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Dá o ciúme da porra E aí, aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Alô, meu parceiro Duarte Meu vereador, voz estilo Aquele abraço, meu irmão, tamo junto Vai que tô longe Beijar outro homem na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um pavor Não faz isso que ainda eu tô carente É que só ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Dá o ciúme da porra E aí, aí eu bebo todas É que só ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Dá o ciúme da porra E aí, aí, aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Tudo ao vivo, gente Alô, meu parceiro Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor E que não vai aceitar que é assim Com ou sem mim Muita produções, oficial, acabando tudo Tá estourado, tá estourado Assim, ó Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Tudo ao vivo, gente! Vem com o Bruno Almeida No clima de sofrência É o romântico ao vivo! Todo mundo colado, gente! Qualidade Estúdio É muita produção oficial, viu? Minha galera do Instagram já correu lá pro YouTube? Se não correu ainda, corre lá, viu? Muita produção oficial Compartilha a live, gente! Tô acompanhando vocês aqui Deixa eu dar um alô A essa galera massa aqui, ó! Grupo Sensações Meu parceiro Paulista Conectado Toda a galera do Sensações aí Tamo junto Um abraço pra todos vocês Meu parceiro Elias Nascimento Esse é o cara, viu? Supermercado Forte Abrantes, viu, gente? Você que quer fazer suas compras Você que quer fazer um pedido pelo delivery Anote aí, viu? 8953 2718, viu? Chama lá, dá um oi Faça suas compras Pelo delivery Essa moda pegou, viu? E o forte tá estourado Alô, pai velho! Tamo junto! Alô, Thiago! Aquele abraço, irmão! Pizzaria Forno de Vilas Pizzaria Forno de Vilas A top da cidade Tamo junto, viu? O gostosinho O gostosinho aqui tá mandando um abraço A Mila Pizzaria também, viu? Ele deve tá comendo muita pizza de graça lá O escaldão Mas isso aí As Pizzarias estouradas Tem que apoiar Tem que apoiar os comércios locais É... Enfim, né? Todo mundo precisa de todo mundo E a vida é assim Gente! Vamos embora de música? Mandar um abraço também ao meu produtor Conrado Produções É... É... Essa galera toda aqui É... Barbearia Ebenésio Meu barbeiro Alex Meu barbeiro Moral É... Barbershop Gold Aqui corta o cabelo do gostosinho também Gilmaçã É porque eu tô perdido Dá uma câmera lá, lá, aqui Mas a galera do Youtube, hein? Fiquem ligados Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tá faltando alguém Pra mandar um alô aqui É... Churrascaria Chegaú Chumborache Aquele abraço, viu? Ito Miques Teco Rifas Fabrício LM Refrigeração Mais NET Telecom Meu parceiro Rogério Tamo junto A internet top Vamos de que, gostosinho? Chama Não, essa é de saudade Essa é de saudade Pronto Mas atualizado, gente! É... É... Olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É... Eu consegui A liberdade De poder entrar e sair Mas cê deve ter jogado pra guimir Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Tá vivo, gente! É Bruno Almeida No clima de sofrência Muita pra o do sangue oficial Manda sua foto no zap, gente É... Olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É... Eu consegui A liberdade De poder entrar e sair Mas cê deve ter jogado Pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show Que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz Falando que me ama Tudo ao vivo, gente! Para de romantismo Bora de sofrência Bruna Almeida E essa, gente, ó Essa que o Gostosinho vai chamar agora É sucesso, meu parceiro Aldirão e a Pintada Chama Gostosinho, bora! viva! Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei A galera do FC Unha Pintada Camassari, tamo junto FC Gostoso e Love, aquele abraço Bora ao tirão Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Ao vivo, gente No clima de sofrência É Bruno Almeida O Romântico Ao vivo Muitas produções, oficial Tá estourado, tá estourado Vamos embora, vamos embora Emenda, menino No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou e amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi Escapa da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer E foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir Vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo O seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúmes Fome ou me assume Fome ou me assume Fome ou me assume Eu não quero dividir seu amor Eu não quero dividir seu corpo Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu corpo Dividir seu beijo Dividir seu coração Dividir seu coração Dividir seu coração Eu quero ser o seu amante A sua segunda opção Dividir seu amor Dividir seu amor Dividir seu amor Fome ou me assume Fome ou me assume Ao vivo, gente Abrindo ao meio No clima de sofrência Arrocha, arrocha Gostosinho, bora! Ao vivo! Ao vivo! Tudo ao vivo, gente! Bruno Almeida O Romântico Pronto Esse aqui é o 830 ou 830? Esse aqui é o 830, galera Não era mais estafalhando Ei, ei, ei Não estava estafalhando Não estava falando Não, acho que é aqui, pô Não é Vamos embora Vamos embora Gente A galera Segura aí Meu Instagram aqui O tempo ele excedeu Entendeu? Então A galera do YouTube Conrado, compartilha aí Compartilha o link Do YouTube Para a galera aí Nos grupos Bota no meu grupo também Para a galera acessar Pelo YouTube Muitas produções oficiais Esse é o canal Corre lá Se inscreva E ativa as notificações Muitas produções oficiais E já foi Cadê a minha água aqui? Me dá essa de uérico Tudo ao vivo A galera do YouTube Meu parceiro David Bandeira Tamo junto, meu irmão Viu? Você é sucesso? A galera toda elogiando aqui A ilha O cara arrebenta, né velho? Sonho de qualidade O cara foca no que faz Minha amiga Jailma Jalcemi Vera Almeida Patrícia Tamo junto Viu gente? Compartilha essa Essa live aí No WhatsApp de vocês Viu? Corre lá e compartilha o link Bota nos grupos Chama a galera Viu? Tá todo mundo em casa Entediado Então bora curtir sua ofrência Com Bruno Almeida Na pegada do unha Como diz meu parceiro Gil Logo tô Compartilha no WhatsApp aí Gente Viu? E não esqueçam Tira a foto E manda nesse WhatsApp Aqui que tá no No celular direito Não é isso aí O WhatsApp é 981 40 07 36 Viu? Salva e manda sua foto Você curtindo O meu som Em casa Viu? Viu? Vamos embora Chama mais um Lopespovo Tá apaixonado Ao vivo gente 6 horas da manhã E eu bebo pirado Com o som ligado Pensando em você Já bebei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo Que eu tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrato vai doer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrato vai doer E volta a beber Senão eu volto a beber Tudo ao vivo, gente Supermercado forte O top da cidade Alô, Inelso Alô, Tiago Tamo junto Seis horas da manhã E eu bebo pirado Com som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente De tanto sofrer E batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi Tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci De quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrato vai doer Não volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade Que maltrato vai doer Eu volto a beber Senão eu volto a beber Alô, meu parceiro Mar Vambora ver Eliana, conectada no YouTube Investe, menino Chama Alô, Tousa Alô, Tau Bora, Narinha Mais uma apaixonada assim, ó Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Tudo ao vivo, gente É Bruno Almeida Um romântico no clima de sofrência Noite da Produções Oficial Tá estourado Sei que você Não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Canta minha galera de casa Solta a voz Eu prometo, mulher Fazer feliz Eu prometo Solta a voz Aposta o sofá de sala Afasta tudo Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Paraguai sozinho Tudo ao vivo 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 Vamos embora Sucesso Mais uma estourada do gostosinho Olha a pintada Não é outra aqui não Chifre e mora água dura Vamos embora É A primeira parte eu te digo Que já sei de cor Ele pede pra voltar Você não consegue ter dó Aos 45 do 5 do tempo Vem a parte boa A boca que era sua Beijando uma outra pessoa Aí nos 45 Tudo isso passa Começa com C de cachaça Chifre, mole, água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Sucesso gente, essa é estourada É, a primeira parte eu te digo que já sei de cor Ele pede pra voltar, você não consegue ter dó Aos quarenta e cinco do tempo vem a parte boa A boca quer a sua, beijando a outra pessoa E aí nos acréscimos isso tudo passa Vitamina de quem sofre, começa com ser e cachaça Diz! Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura Bebeu? Passou na hora, viu? Chão, menino! Nas teclas, o mestre do gostosinho Mais uma top, gente, mais uma atualizada Vem com Bruno Almeida, senhor, no clima de sofrência Aquele seu primeiro cara até postava Mas o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar Tentar, 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 até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome for seu Ao vivo, gente! Bora, minha galera do Insta! Tudo ao vivo, tudo ao vivo! Minha galera do Youtube, muita produção oficial, tá estourado! Aquele seu primeiro cara até prestava Mas o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra encher o seu espaço Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome for seu Para no clima de sofrência, gente É Bruna Almeida Ao vivo Meu parceiro Conrado Produções Meu produtor estourado Esse é fera Essa galera toda de Sergipe Um beijo, tamo junto Chama Mas a top, gente Eu tô mal depois que essa mulher se foi, viu Alô, Tia Rinho Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço? Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Chama gostosinho Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar E a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Para gostosinho Arrocha, menino Tudo ao vivo? Muita produção é oficial Segue esse homem lá no YouTube Que o cara é fera, viu? Chama mais uma apaixonada Mais uma sofrida, gente Mais um ano romantismo E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e guerra Até onde eu sei Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois Mas quando um não quer dois não existe Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Menos eu Cuidado, mulher Que tudo que vai e volta, viu? Menos Bruno Almeida, viu? E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Deus é testemunha Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou ser de falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta, menos eu Tudo ao vivo Mãe da Produções Oficial Estúdio Essa é top Tristeza que é massa, eu chorei um bocado Eu tô pagando caro por não te esquecer E por mais que eu tente a saudade judia Parece um tiro a queima roupa na caixa dos peitos De copo sempre cheio e a vida vazia Só pensando em você E quanto mais eu bebo E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Alguém fala pra ela que eu tô sofrendo E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Tô tentando esquecer e ainda tá doendo E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Alguém fala pra ela que eu tô sofrendo E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Tô tentando esquecer e ainda tá doendo Tristeza que é massa, eu chorei um bocado Eu tô pagando caro por não te esquecer E por mais que eu tente a saudade judia Parece um tiro a queima roupa na caixa dos peitos De copo sempre cheio e a vida vazia Tá foda sem você E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Alguém fala pra ela que eu tô sofrendo E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Tô tentando esquecer e ainda tá doendo E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Alguém fala pra ela que eu tô sofrendo E quanto mais eu bebo, mais eu lembro Tô tentando esquecer e ainda tá doendo Mais um apaixonado gostosinho Vendo o clima em sua frente a gente Com Bruno Almeida Brinco Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com o outro Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Alô meu parceiro Vinácio No clima de sofrência Brinco Achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com o outro Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer No clima de sofrência, gente Vem com o Bruno Almeida, vem embora E na tecla Meu maestro Meu maestro Érito Gostosinho Chame-me Segura Gostosinho Gente, que maravilha Vamos ver, estou fazendo essa live hoje para vocês Eu que já há algum tempo estou enferrujado, viu Porque nem ensaiando É, exatamente A gente, por causa desse distanciamento social Eu não estou mais ensaiando com o Wellington A gente ensaia de casa, mas é muito difícil É, a gente tenta passar algumas coisas Mas nunca é que nem no cara a cara, né É que nem futebol Você pratica no videogame Mas na realidade é outra coisa Então, com o apoio do meu parceiro Moita Produções Oficial A gente resolveu gravar essa live, entendeu Mesmo sabendo que poderia acontecer alguns erros O cantor dá uma desafinada Que é de lei Mas faz parte, né Não existe ninguém perfeito É O massa é que vocês estão gostando A galera cola junto Compartilha A gente, depois dessa live aí Compartilha, viu Que é para a galera se inscrever Mais no canal E poder estar acompanhando outros artistas Por aqui também, viu O Moita, ele está transmitindo Uma galera massa aqui Grupo Sensações E as minhas estrelas Essa galera toda é valanche Meu parceiro jaguar, entendeu Eu sempre acompanho Eu sou meio correria Quem me conhece sabe A maior parte da minha vida É lá no forte supermercado Aproveitando e fazendo a divulgação, né E... Mas sempre quando eu posso Eu estou lá, ó Dando uma moral Visualizando Incentivando, né Que esse é o mistério É estar sempre incentivando Nossos artistas locais A galera que está no mundo da música, entendeu Seja cantor Seja o cara que é músico O que toca, entendeu É... A gente, né Falando em nome de todos Precisa desse incentivo, entendeu Que a galera acredite de verdade No nosso trabalho, viu E estamos aqui Tentando dar o nosso melhor Mesmo com toda essa dificuldade Que é esse coronavírus Mas que em nome de Jesus Vai embora E a gente vai voltar Na nossa vida normal Ou, aliás Muito melhor ainda, entendeu Renovados De corpo e alma Trazendo um mundo melhor Cada um trazendo Algo de melhor dentro de si Entendeu É... Sabendo que todos nós Sombros iguais E não existe ninguém perfeito Nem melhor do que ninguém Somos iguais Cheio de defeitos e qualidades Basta só dar atenção Mais às qualidades Esquecer os defeitos dos outros E já foi Dá tudo certo E sempre torcendo um pelo outro Entendeu Não só no mundo artístico Mas em qualquer situação Torça pelo sucesso do outro Que o seu sucesso Vem logo adiante também Deus está no comando Gostosinho? Vamos de música? Chama uma atualizada aí Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Eu sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Por amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Não precisa de DNA Cobarde eu seria Se eu mandasse você Abortar Homem que é homem De verdade assume O que ele faz Não chora mulher Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Eu sei que sou novo Sou curtidor Mas troco tudo isso Por amor de uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz um teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Não precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz um teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Não precisa de DNA Cobarde eu seria Se eu mandasse você Amortar Essa é estourada Gente, mais um sucesso Meu grande parceiro Aldirão e a pintada Tamo junto, irmão Chão mais um top gostosinho Vamos embora Vamos embora Vou levantar um pouco Cê acha que eu tenho Te esquecer Eu tentei Tava escrito Nesse olho inchado Que eu superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Amor só sai com cachaça Desconheço outro remédio Desconheço outro remédio É tomar uma, gente Assim Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tava escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Só sai com água Te esquecer Eu tentei Tava escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Só sai com água Eita amor Só sai com água Que passarinho não bebe Gente Bota de sorpresa De romantismo Gente Pra não faltar Vou chamar aqui Umas duas antigas Viu que a galera Curte A galera gosta Músicas que tem letra Viu que fala de sentimento Mesmo Ouça Viu Mais um apaixonado A gente Perdão Mas eu vou embora Não dá mais Já acabou Eu sei que chegou A hora Esse é o fim Do nosso amor Há muito tempo Eu tento te falar Que não penso mais em nós Mas tenho medo De te fazer chorar E esse medo Cala minha voz Fazer amor Já não me dá prazer Pois já não existe Um sentimento Eu não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade Com outra Estão meus pensamentos Do que adianta Viver de mentira Se é tudo E são Não encontrei Outra saída Não Por isso tomei Essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente Acabou Eu vou embora Amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor Já acabou E essa eu quero oferecer É meu parceiro Conrado Produções Ele que gosta muito dessa música Viu? Chama a mão inesquecível Mais uma Mais uma no romantismo Bora Bora gostosinho Bora gostosinho Mais uma apaixonada Gente Num clima de sofrência Vem assim Nunca diga que esqueceu Um grande amor E diga apenas que consegue Fala nele sem chorar Pois um verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama É impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Mergulhada em ilusão Sufocando o coração Vivenciando de qualquer jeito Pra que fingir E dizer que acabou E no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Essa é a apaixonada Gente Vem no clima de sofrência Bruno não bebe assim Nunca diga que esqueceu Um grande amor Diga apenas que consegue Fala nele sem chorar Pois um verdadeiro amor Pois um verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama É impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor E quando a gente faz amor Com pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido E acaba sem ninguém Pra que viver Pra que viver Mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir Pedaço por pedaço Pedaço por pedaço Mais uma que a galera gosta Do clima de sofrer Pedaço por pedaço Pedaço por pedaço Pedaço por pedaço O amor não tem sentido A solidão é um castigo Prefiro morrer Sorrindo querendo chorar Segurando pra não desabafar Com meu peito sangrando Por dentro Não vou suportar Pedaço por pedaço Meu coração Agora vejo Jogado no chão Juntou Caco por caco Eu vou colar de novo E tentar refazer Se eu não conseguir A culpada é você Rantar minha tristeza E desse meu fracasso Pedaço por pedaço 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 Passa em bala Chama gostosinho A culpa é dela por estar Por exemplo, o satanismo é menos claro Enquanto isso eu vou dando alô galera aqui Vá desembolando aí Bora Joselene, bora Lene Meu parceiro Neto Freitas Sérgio Cruz, meu parceiro Tamo junto, viu gente Alô Carol Alô Pathy Galera que quiser assistir pelo Youtube Muita produção oficial Corre lá e se inscreva no canal também Acompanha por lá que tá show de bola Minha galera do Youtube Conectada aí Puxa a Viva Voz aí, lembra? Chama a Viva Voz Até você lembrar isso daí No clima de sorpresa, gente No clima de sorpresa, gente Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez o que cê tá prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei E ela fez O que cê tá prometendo agora E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Tudo ao vivo de No clima de sofrência Bruno Almeida Chama, menino Mais uma top, gente Quem dera se você soubesse Que eu te quero E já faz um tempo Que eu vivo assim Todo dia Ela está oqueando Até meus amigos Já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a sua boca E marca em mim Essa loura de louca E se eu te desejar Galera do Instagram Corre lá pro YouTube Que tá ok, viu? Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim Essa loura de louca Bora gostosinho Valoriza, menino Quem dera se você soubesse Que eu te quero E já faz um tempo Que eu vivo assim Todo dia Ela está oqueando Aliás Até meus amigos Já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais Vão virar hashtag Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim Essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba Se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim Essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Meu parceiro Emerson Santos Essa é pra você, meu irmão Tamo junto É Bruna Almeida 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 Mais uma top, gente Mais uma apaixonada Não tô jogando praga Mas se tratando de amor Aqui se faz Aqui se paga Vai preparando pra latada E o que eu sofri Cê vai sofrer E o que eu bebi Cê vai beber Vai ver quanto custa Amar alguém que Não vale nada Traição A hora tem volta Ela chega e não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando sua vez chegar Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo Isso é regra Vem na mesma moeda Dobrar o valor E quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Eu só sei no final Quem sorri Vai chorar Ao vivo, gente É Bruna Almeida O Romântico Não tô jogando praga Mas se tratando de amor Aqui se faz Aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu sofri Cê vai sofrer O que eu bebi Cê vai beber Vai ver quanto custa Amar alguém que Não vale nada Traição A hora tem volta Ela chega e não bate na porta Tô aqui ansioso Esperando sua vez chegar Quem traiu, levou Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo Isso é regra Vem na mesma moeda Dobrar o valor Quem traiu, levou Quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Eu só sei no final Vai sorrir Quem chorou Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo Isso é regra Vem na mesma moeda Vem na mesma moeda Dobrar o valor Quem traiu, levou Quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Eu só sei no final Vai sorrir Quem chorou Ao vivo, gente Muitas produções, oficial O estúdio mais top da cidade, viu? Vamos, amor, forçado? Mais uma top, gente É Bruno Almeida No clima de sofrência Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer Os beijos dela O avô, forçado, fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato, amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato, amor Mas o meu coração Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Alô, meu parceiro Não dá mais pra te enganar Porque te usei o seu contato, amor Mas o meu coração É Bruna Almeida No clima de sofrência, gente Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Mas aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha gostosinha Aquela mexidinha vai Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha E faz aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha gostosinha Aquela mexidinha vai Bora lá, Aitor Ao vivo, gente A Bruna Almeida O Romântico Mãe de amor pra você Maracos sozinho, chão Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo Que eu acertei Você, você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor Duvidei Agora eu tenho a certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei Quando acertei Sua boca Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, agora eu tenho a certeza Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só o ano onde eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só o ano onde eu acertei Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só o ano onde eu acertei Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só o ano onde eu acertei Uma vida toda No clima de sofrência, gente Tudo ao vivo, tudo ao vivo Compartilha a live aí Corre lá, muita produções oficial Se inscreva Música 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 Zia Oliveira Alô, Toninho Sam Esse é brother Esse é fera Viu, meu parceiro Toninho Sam Dia 2 de agosto tem a live dele, viu É, Nilcinho Baquelli Banda Meu parceiro Toninho Sam jogando tudo Calango Forrozelho Não perca, vamos galera Fiquem ligados, viu Se inscreve no canal lá de Paulinho CD no YouTube E acompanha a live topada Sucesso Toninho Sam Cê é estourado, meu irmão Sou seu fã Vai Vem me amar O Tom, veja o Tom Vem me amar Agora sim E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Música Música Acontece que você entrou em minha vida Me dá um presente de Deus Que veio para mim E se tivesse mais outra dentro dessas vidas Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar No clima de sofrência Bora Valoriza Tudo ao vivo gente Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tivesse mais outras além dessas vidas Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Tudo ao vivo de Edir É Bruna Almeida no Clima de Sofrência Segura Segura Tudo ao vivo gente Bruna Almeida O Romântico no Clima de Sofrência Na live Estourada do Moita Produções É isso aí minha galera Corre lá pro Youtube Viu Tá tudo ao vivo Fazendo agradecimento aqui a galera Que tá sempre acompanhando a gente aí Nosso trabalho Meu parceiro Conrado Produções Mais Nets Telecom APS Multimarcas Barbearia Ebenese Forte Supermercado Churrascaria Chega Ucho Meu parceiro Fabrício LM Refrigeração Esse é parceiro Esse é estourado Tudo ao vivo gente Tudo ao vivo gente Vem Minha galera do Zap Corre lá no link Viu Moita Produções Coloca no Youtube E acompanha A live tá gostosa Corre que tá chegando ao fim Pra vocês não perder E vai ficar salva também Pra vocês acompanhar depois Deixar o like E compartilhar Então se você tá aí De boa Sem fazer nada Corre lá Moita Produções Oficial No Youtube E acessa Viu Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela, libera ela É Bruno Almeida, gente, no clima de sofrência Bora, gostou, viu? Assim! Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Tudo ao vivo, gente É Bruno Almeida O Romântico Tudo ao vivo Chão de sucesso No clima de sofrência, gente É Bruno Almeida Ao vivo Você tem emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Eu posso fazer Garfuné no cabelo Vinde o seu sonho Sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Ao vivo, gente No clima de sofrência Com Bruno Almeida Música 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 Se for pra namorar E não ter parceira de farra Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toca Uma rocha Uma rocha eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Música Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto o boteco Toma uma Ouvindo mais o violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra os estudos na balada Mas esse é nosso batidão Música Música Tem casal modão em casa aí? Tem Música 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 Se for pra namorar Casal modão Que vai junto pro boteco Que vai junto pro boteco Toma uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra os estudos na balada Mas esse é nosso batidão Música 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 Gente Não deixem de se inscrever Não deixem de se inscrever no canal Muitas produções Sempre vai estar tendo live aqui Viu? Não só minha Mas como de outros artistas também Pra vocês poderem estar acompanhando O canal é bom É de qualidade É show de bola Viu? Eu vou deixar o link aqui no status É Eu vou deixar aqui o link no status A galera que me tem no zap também E a galera É Do facebook É Corre lá também que Tá tudo ok disponível pra vocês Eu vou deixar aqui o link Deixa eu ver Não Não Ele parece muito bochudo Não é nada Não é mais bochudo Menino bochudo Peraí Eu vou ver a música Vai lá Enquanto eu converso com o povo Vai lá Vou lhe dar uma cuspida no chão Deixa eu ver Vou ver o link Minha amiga Tamires Tamires Lunes Estamos juntos Viu? Deixa eu ver Enquanto o gostosinho Falei no banheiro E volto Vou deixar o link aqui no status Pra galera do zap Porque o instagram Ele tem limite De transmissão Viu gente? Então o que é que acontece? Ele tem esse Esse probleminha É só uma hora de transmissão E pelo youtube Você pode ir Até o seu Seu limite próprio Você que faz seu limite Enquanto O gostosinho Falei no banheiro Vou mandar um salve aqui Meu parceiro Conrado Produções Um produtor estourado Esse é fera Sempre tá aí Correndo atrás de eventos Shows Segue ele lá Nas redes sociais também Viu? É Meu parceiro Rogério Da Maisnet Telecom Meu parceiro forte Falando em forte Forte supermercado Viu? O supermercado mais top Da cidade Onde vocês encontram Variedades No melhor preço Viu? Anote o telezap Aí Viu? 719-8953-2718 Faça seu pedido E o próprio cantor Vai levar na sua casa Viu? Pinsaria Forno de Vilas Meu parceiro Joca Aquele abraço Meu irmão Tamo junto também Viu? Uma pizzaria top Da cidade Estúdio top É muita produções Oficial Viu? Segue o homem aí É Meu parceiro Carlinho Lages Pré-moldados Viu? Lages Pré-moldados É com ele Meu parceiro Carlinho Meu parceiro Ito Mix Treco Rifas Fabrício L&M Refrigeração É Meu parceiro Antônio Antônio Paulinho Do Abrantes Rutebol Clube Aquele forte abraço Aos guerreiros Tamo junto sempre Viu? Meu vereador Val Estilo E meu parceiro Duarte Viu? Esse é o cara Viu? Brevemente Quando tudo isso aí passar Estamos colados aí Pra fazer esses shows Pra essa galera massa De Vila de Abrantes E região Viu? É isso aí Minha galera Deixa eu ver o que é que vem agora Até o homem voltar Hum Quando a Bade bater Não vai saber o que fazer Quando a Bade bater o silêncio É nada Filé é um pedaço de carne Deixa eu ver o que é que vem agora Deixa eu ver o que é que vem agora O Hélito Não vai saber o que é que vem agora Não bora Mais uma top, gente Mais uma apaixonada Sucesso que a galera gosta, viu? Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver tudo que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós No clima de sofrência, gente Barbele e Ebenese Meu barbeiro Alex Meu barbeiro moral A top da cidade Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver Tudo que a gente viveu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que beber Arrochando gostoso, gente Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Tudo ao vivo, gente Mais um apaixonado gostosinho Bora Bora Xandon Avalanche do Brasil Tamo junto, meu irmão Meu parceiro Xandre Estourado Bora Michele Meu parceiro Michel Também tamo junto, meu irmão Valeu Cida Souza Essa galera massa Pode chamar gostosinho Mais um apaixonado a gente Do jeito que a galera gosta Isso não é amor Deve ser doença Amor Não faz a gente chorar Sofrer e beber Tô aqui nesse boteco Tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pras bebidas quentes desse bar De long neck, long neck Um abraço a meus parceiros Rai Lando Grau 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 E o parceiro L Grenca Tamo junto Isso não é amor Deve ser doença Amor De long neck, long neck De long neck, long neck De long neck, long neck Uma hora dessa a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pras bebidas quentes desse bar Meu parceiro Lando Grau Meu parceiro Edson Tamo junto meu irmão Aquele abraço Bruno Almeida Alô Jackson De lá de Conceição Do Goitê Aquele abraço Meu irmão Tamo junto Alô Michele Um beijo Um beijo No clima de sofrência A gente vem com o Bruno Almeida Assim ó A gente vive batendo de frente Eu não aprendo e você não aprende Mas quero que seja pra sempre Explosiva, inflamável É pior que gasolina Esse clima de briga Sabe como termina Explosão de amor 50 graus Debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, passou, se amou Incendiou Explosão de amor 50 graus 50 graus Debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, se amou Passou, incendiou Na explosão de amor Tudo ao vivo A gente vive batendo de frente Eu não aprendo e você não aprende Mas quero que seja pra sempre Explosiva, inflamável Explosiva, inflamável É pior que gasolina Esse clima de briga Sabe como termina Explosão de amor 50 graus 50 graus Debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, se amou Passou, incendiou Explosão de amor 50 graus Debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, se amou Passou, incendiou Na explosão de amor Tudo ao vivo, gente É Bruna Almeida Vamos mais uma top Esse povo apaixonado Mais uma apaixonada, gente Eu me entreguei O meu amor Doei Lutei até o fim Você me olhou Disse que era amor E acreditei E por nós dois amei Eu sei que agora vou me arrepender Falei, te amo Sem conhecer Você me fez de bobo Agora sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou mais seu amor Eu não sou mais seu amor Chama, gostosinho Eu me entreguei O meu amor Eu me entreguei Depois eu vou lutar Depois eu vou lutar Depois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou mais seu amor Eu não sou mais seu amor Mais uma de sofrimento Mais uma de romantismo Aproveitar que eu já estou no clima de sofrência Estou inspirado Dá um tom gostoso E deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda A gente estar aqui Deixa eu beber Deixa eu beber Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda A gente estar aqui Você deviera me aplaudir Para no clima de sofrência Chama gostosinho Você acha que eu sou chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia estar roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda A gente estar aqui Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda A gente estar aqui Você devia era me aplaudir Chora, sacos apaixonados Você acha que eu sou chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia estar roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando Matando Ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda A gente estar aqui Deixa eu beber Deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda A gente estar aqui Você devia era me aplaudir Eita coisa boa gente Meu produtor estourado Conrado Produções Acabou de passar a mensagem aqui Viu? Gente, infelizmente Tá chegando o nosso horário É... E desde já Eu quero agradecer A presença de cada um de vocês Nessa live maravilhosa Compartilha aí depois Viu? Pronto Aí... Beleza, meu irmão Aí segue lá O Moita Produções Oficial Compartilha a live Bota assim, ó gente Se inscreva, entendeu? Pra vocês poderem estar acompanhando É... Mais live por aqui Não só minha Mas de outros artistas aí Topado também Que gravam lives aqui direto Entendeu? Do jeito que a galera gosta É... Gostosinho? Mais duas pra encerrar aí, viu? Pronto Deixa eu ver Valeu, meu irmão Eu vou encerrar com Recairei Deixa eu ver A gente fez amor, lembra? A gente tinha combinado É... A gente chama ela aqui agora Boa, velho Puxa a bola Oxi Essa mulher aqui tá nada, hein? É? Eu não sei É... 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 A gente chama ela aqui agora A gente chama o seu Põe a bola O cara tá... 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 Alô, minha patroa, Elisângela, aquele abraço, viu, minha patroa, tamo junto, viu, Doni Cris, não, é Doni Cris que é Conrado Produções, ele que diga para ele ver o bicho pegar, quando ele chegar em casa. Então, puxa, supera, velho. Letra, letra, letra. E sabe em você, vivia você Sabia, sabe? Sabe? Boa instância Você decidiu a minha palavra Não, amava você, vivia você E você decidiu a minha palavra Não, amava você, vivia você O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu jurei Agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí desiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E essa eu quero oferecer ao meu parceiro Vinanço Ele que gosta muito dessa música Bora gostosinho De novo, de novo, dá a virada Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta onde eu tô Aí desiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei Aí desiste em me chamar de meu amor Me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que você tá ouvindo Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E pra encerrar, gente Essa topada Sucesso do Gostosinho e a Pintada Chama Gostosinho Obrigado, gente Obrigado pelo carinho de todos vocês E até a próxima, viu Tamo junto Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei No clima de sorpresa, gente É Bruno Almeida Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudades Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção de cada um de vocês E até a própria Muita produções oficial Esse é topado Valeu, muita produções Meu parceiro Conrado Produções Meu produtor estourado Mais Nete Telecom A internet top da cidade Pissaria Forno de Vila Supermercado Forte Comprar barato É no Ford Valeu Bruno Almeida O Romântico O Romântico musste cinquinha Sonatal Convity Comprar barato O Romântico E ao Por Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto